A República da Estônia é um país situado na Europa setentrional. Sua capital é a cidade de Tallinn. Ao longo de sua história, o país recebeu grande influência da Rússia, no qual conseguiu sua independência em 1918, e posteriormente seria novamente ocupada, entre os anos de 1994 e 1991, quando voltou a ser independente. O esqui é o esporte mais popular, e o futebol é um dos mais praticados. A Associação Estoniana de Futebol é o órgão máximo do esporte no país. Ela foi fundada em 1921, e é responsável pela organização das competições locais, bem como da administração da Seleção Nacional. A Seleção de Futebol da Estônia nunca participou de uma Copa do Mundo FIFA, e nem de uma Eurocopa. Sua maior glória são seus quatro títulos da Copa Báltica. O ex-meia Martin Rehn detém o recorde de mais partidas pela seleção, e o ex-atacante Andres Hopper é o maior artilheiro, com 38 gols. A Meistre Liga é a principal competição do país. Ela é disputada desde 1992, e atualmente conta com 10 equipes. O campeão da competição vai para a Liga dos Campeões da UEFA, o segundo lugar vai para a Liga Conferência, e o pior colocado é rebaixado para a segunda divisão. No sistema de ligas estonianos, também temos a terceira e a quarta divisão. A segunda competição mais importante é a Copa da Estônia. Ela foi disputada pela primeira vez entre os anos de 1938 e 1940, depois entre os anos de 1946 a 1991, como uma fase da Copa da União Soviética, retornando em 1992, como Copa da Estônia. O campeão do torneio também vai para a Liga Conferência da UEFA. E por fim temos a Supercopa da Estônia, que é disputada entre o campeão da Meistre Liga e o campeão da Copa Nacional. Agora que conhecemos um pouco mais do futebol estoniano, vamos para o nosso ranking. Abrindo nossa lista, temos o FC Infonet Tallinn. O clube foi fundado em 2002 pela empresa de telecomunicações Infonet. Sua casa é o estádio Infonet Las Namai, que tem capacidade para 800 torcedores. Apesar de disputar a quarta divisão, o clube já conquistou uma Liga, uma Copa e uma Supercopa da Estônia. Em quarto lugar, Narva Trans. Fundado em 1979, o clube joga suas partidas no estádio Narva Krenholm, que tem capacidade para 2 mil torcedores. Seu cor principal é o vermelho. O clube já venceu duas Copas da Estônia e duas Supercopas. Na sequência, temos o Nomi Kauju. O clube da capital foi fundado em 1923 e refundado em 1997, que joga suas partidas na Sportland Arena, que tem capacidade para 1.600 torcedores. O seu uniforme principal é preto. O Nomi Kauju possui duas ligas, uma Copa da Estônia e uma Supercopa. Em segundo lugar, a equipe da capital também mandou suas partidas na Lecoque Arena, que tem capacidade para 14 mil torcedores. O Clube já venceu 10 ligas, 10 Copas da Estônia e 8 Supercopas. Em primeiro lugar, temos o Flora Futebol Clube. Fundado em 1990, a equipe da capital também mandou suas partidas na Lecoque Arena, que tem capacidade para 14 mil torcedores. Seu uniforme principal é verde e branco. Atualmente, é a equipe do futebol estoniano mais bem colocada no ranking da UEFA. O Flora possui 14 ligas, 8 Copas da Estônia e 11 Supercopas. E como bônus, podemos citar os extintos FC Norma, que venceu duas ligas da Estônia e uma Copa. O FC Lantana, com duas ligas e uma Supercopa. E por fim, o TVMK, com uma liga, três Copas e duas Supercopas. E você amigo, conheceu o futebol estoniano ou alguma das equipes aqui apresentadas? Gostaria de deixar alguma sugestão? Deixe aí nos comentários. Gostaria muito de saber a sua opinião. E se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no nosso canal. Não custa nada e nos ajuda bastante. Muito obrigado e até o próximo vídeo.